Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança E se você derrubar, você não tem necessidade de gritar Em este lugar, você sentirá que não há nenhum sorriso Sente, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão E aí, feel the world, make it a better place For you and for me and the time and the ways There are people dying If you care enough for the living Make a better place for you and for me Wonderful Se você for capaz de soldar a sua voz Pelo ar, como prece de criança If we try, we shall see In this place we cannot feel Baby, after end, we stop existing and start living Vê-se que esse canto Lave o pranto do mundo Se fazendo irmão E dividindo o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, tra-la-la Descender a chama da vida Vê-se que será Vê-se que será feliz Vê-se que será feliz Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Create a world And no fear Together we'll cry And no fear Vê-se que será feliz Se dominações Turn their swords Into blue Shade Vê-se que esse canto Lave o pranto do mundo Se fazendo irmão E dividindo o pão Vê-se que esse canto For you and for me And the end of human race There are people dying If you get enough for the living Make a better place For you and for me Feel the world Make it a better place For you and for me And the end of human race There are people dying If you get enough for the living Make a better place For you and for me Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Vê-se que será feliz Se acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha já Se acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E será feliz E será feliz For you and for me For you and for me E será feliz I will not pray No joy I shall gladly